Fala minha gente, beleza pura? Esse é Prison Architect, eu sou coqueiro e a gente vai continuar a nossa aventura, a construção do nosso reformatório. Nos nossos inscritos disse que as câmeras estão desligadas. Elas estão sim, mas na verdade é porque o operador está em aula, né? Simplesmente ele tá recebendo a aula de como utilizar o Taser. Ótimo, nice. No episódio passado nós conseguimos alguns informantes, são eles que vão entrar aqui na sala e entregar a posição e o que os outros têm, né? Os detentos, as posses deles também. Bom, nós também fizemos alguns projetos no último episódio para a gente construir, né? Tanto uma carceragem aqui, mas eu acho que o primeiro projeto tem que ser a área dos presos... O que aconteceu, meu Deus do céu? Que barulho foi esse? Que barulho foi este? Muito estranho, muito estranho. Vamos colocar pisos também na nossa prisão. Vamos começar pelos corredores. piso xadrez. Piso xadrez aqui nos corredores. Não. Aqui tá bom. E aqui também. Para agilizar o deslocamento dentro da prisão, né? Esse piso, ele é um piso mais rápido para as pessoas andarem, ok? Por enquanto a gente vai construir essa parte. Tá nice, tá beautiful. Queria agradecer muito a participação dos nossos inscritos. Muita ideia legal para a gente fazer. Vamos fazer a capela também, mas eu acho que a gente tem que construir primeiro essa área aqui. Vamos construir assim mesmo, ok. Legal. Vai ser a área de proteção de custódia. A gente vai fazer uma cozinha aqui também. Esse armazém vai cair fora. Desmontar e... Demolir parede. Vamos tirar o armazém. O armazém tá mudando de lugar toda hora, né? Tem um armazenzinho aqui. Mas eles dão uma volta muito grande para chegar a esse armazém. Não é muita vantagem, né? Acho que eu vou até destruí-lo daqui a pouco. Vamos colocar um armazém provisório. Aqui. Pausa. Aqui assim, provisório. Bem provisório mesmo. Só para a gente ter... Armazém, né? Vamos ficar sem. Ok. Isso aqui vai acabar. O armazém tem que ser... Sempre numa posição central. Essa aqui não tá das melhores, não. Esse projeto foi um projeto... Tá sendo um projeto, assim... Feito em partes, né? Bem no improviso. Vamos fazer mais projetos. A gente vai colocar aqui... Uma capela. E uma nova cozinha. Capela e nova cozinha. Talvez, talvez. É... Vamos fazer... Aqui... Bom, requer entrada. Vamos botar uma porta assim. Aqui a gente tem que planejar direitinho. Planejamento. Planejar bem essa história aqui. Parede... Parede... Tá... Então, a cantina... Isso é um negócio pequeno, hein? Isso é um negócio pequeno. A capela eu não vou fazer aqui, não. Cozinha, não vai ter ninguém para trabalhar na cozinha. Eu quis dizer preso, né? Isso é uma cozinha bem pequena. Isso é uma cozinha assim. Com a sala de refeição bem pequenininha mesmo. Ok. Negócio bem tranquilo. Acho que aqui vão ser duas salas. Um chuveiro. E duas celas. Ok. Deixa eles construindo. Aqui vai ser uma cantina e cozinha. E aqui... Eu queria colocar, de repente, a capela. Mas ele está muito longe dos outros presos, né? A capela... Teria que ficar... Para cá. Teria que ficar para cá a capela. Aqui a gente pode fazer uma capela interessante. É isso? Concreto. Vamos começar por aqui. A gente vai fazer uma capela legal aqui. Acho que o tamanho está mais do que bom. E vamos começar a construção do nosso bloco. Vamos começar... A construir. Aqui não está legal. Aqui vai ser assim. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo o nosso planejamento. aqui. Está estranho, hein? Aqui está estranho. Vamos tentar fazer assim. E aqui vai ficar... Vai ficar bem estranho. Mas bom, vamos tentar. Depois a gente quebra a parede. Vamos ver o que vai acontecer. Ok. Estamos perdendo dinheiro por dia. Mas tudo bem. Daqui a pouco a gente vai começar a ganhar também. Ótimo. Aqui já foi. Setor. Sela. Aqui. E aqui. A gente vai ter que trazer um aquecimento para cá também. Desculpe. Vai ficar um pouquinho complicado. Ok. E eles vão ter um pouquinho de conforto, né? Ok. Bom, por enquanto é isso. Por enquanto é isso. A cela está mais ou menos planejada. Vou botar um radinho para acabar. Botei beliche, né? Tira, tira. Não é beliche. É cama. Ótimo. Então temos duas... Celas de proteção e custódia. Não é muito. De repente a gente coloca mais aqui. Já que a gente vai fazer a capela também, né? A gente coloca mais algumas celas aqui também. A cozinha eu estou achando muito pequeno, mas... Talvez vai ser isso mesmo. Enquanto isso, nossos informantes estão trabalhando. Por conta deles mesmo. Aqui vai ser uma obra gigantesca. Está na hora do pátio. O pátio deles foi meio prejudicado. O pátio deles foi meio prejudicado um pouco, né? Normal. Eles não podem comprar na mesma hora que estão no pátio, né? Porque simplesmente não tem preso trabalhando. Tinha que ter mesmo a hora... Tinha que ter ao mesmo tempo gente trabalhando aqui. Mas... Aqui eu errei o projeto, hein? Era para colocar uma para cima. Não sei se vai dar para consertar. Vamos tentar. Vamos tentar. Essa parte aqui está pronta, mas tem que fazer... Tem que fazer essa parte daqui também. Está complicadinho. Aqui a gente coloca setor armazém. Duas portas. Está acontecendo um bug com... Com o jogo, se eu não me engano. Com as texturas, né? Aqui também tem bug de textura. Bom. Nada grave. Nada grave. Cadê os guardas? É... Tem uns poucos guardas. Tem uns poucos presos também. 31 presos. 28 guardas. Tem muita função para os guardas, né? Tem que contratar mais alguns. Mais uns quatro. Para aliviar um pouco, né? Para aliviar um pouquinho. Aqui está até exagerada a segurança nesses nossos dormitórios. De repente a gente tinha que aumentar um pouco a capacidade desses dormitórios também. Para cá, né? Fazer um corredor para cá vai ficar fácil. Aqui é relativamente fácil também. Vamos fazer... Foundation. Não. Materiais. Cerca. Vamos expandir essa cerca. Aqui é assim. Já foi. E a gente expande esse dormitório. Vamos expandir. Vamos expandir. Isso é certo. Requer entrada. Está ficando muito confuso isso aqui. Mas bom. Vamos tentar fazer. Está complicadíssimo. Complicadíssimo. Esse corredor ficou ruim. Esse corredor também ficou ruim. Eu errei o projeto mais uma vez aqui em cima também. Errei aqui embaixo. Não vai dar para fazer cela. Vai encurtar o corredor. Bom, vamos tentar fazer foundation. Tijolo não. Pelo amor de Deus. Acho que vai dar para consertar, hein? Acho que vai dar para consertar, hein? Ok. Se a gente demolir essa parede aqui. Vamos ver o que acontece. Espera aí. Vamos botar uma fundação aqui também. Vamos tentar colocar outra aqui. Pronto. Vai melhorar. Vai melhorar o nosso projeto. Está quase saindo a capela. Entrada. Podemos colocar... Bom, quando eles construírem a gente vai fazer a entrada. Está quase ficando bom o nosso projeto. O que ele está fazendo aqui no armazém? O que ele está fazendo aqui no armazém? No arsenal, né? Essa cela aqui é apenas protegida. Proteção de custódia. Proteção de custódia, amigo. Onde é que tem bolha? Um aquecedor. Tem aqui. A gente vai ter que fazer um aquecedor aqui em cima também. Yes. Vamos fazer aqui no canil um aquecedor. Não sei que não tem nada a ver, mas... Vamos ganhar espaço com isso, eu acho. Objeto. Aquecedor. Bom, nem é isso. Era o boiler. Acho que está nos utilitários. Aquecedor d'água. Botar ele aqui. Bem improvisadinho. Mas vai ajudar. Vai ajudar bastante. Cano grosso. Venha até aqui, vai. Cozinha vai ter que ter água também. Cano fino. A gente chama daqui pra cá, pra não cruzar, né? E aqui, a gente vai fazer chuveiro. O chuveiro bem simples. Bem simples. Está ficando esquema. Está ficando esquema. A nossa prisão. Está ficando show de bola. Coloquem aí na seção de comentários, por favor, o que vocês acham dessa cozinha aqui. Eu não estou gostando disso aqui. Que sala poderia ser essa também? Se a gente poderia trazer pra mais presos, né? Aumentar a capacidade um pouco dessa área de protegidos. Ok? Coloquem, por favor, na seção de comentários. Eu estou com algumas dúvidas com relação ao nosso projeto. Mas não são muitas também. O projeto está quase já saindo. Mas a ajuda de vocês é muito, muito, muito importante. Agora vai ficar muito tranquilo o nosso projeto. Está quase sendo completado. Ok. Beautiful. Vamos ver como é que vai completar as portinhas. E já é. Quando eles colocarem as portinhas, eu quis dizer, né? A gente vai ter uma noção melhor de como está a nossa nova carceragem. Mas a área dos protegidos já está pronta, praticamente. Praticamente. Falta trazer a eletricidade também. Oh, meu Deus. Bom, tá bom. Quer botar aí o disjuntor? Não tem problema, não. Não tem problema, não. Até facilita um pouco. Aqui um cano fino. E aqui um cano quente. Para trazer pelo menos para cá. Para os chuveiros. E não cruzou quase nada, né? Vai cruzar aqui um pouquinho, mas é sem problema. Esquema puro. Ficou até interessante. Gostei. Mas estou com mais dúvida com relação a essa cozinha aqui. Como é que ela vai ficar, né? Como é que a gente vai aproveitar melhor o espaço. Porque agora o esquema nosso é esse. Aproveitar o espaço melhor possível. Se bem que a gente está expandindo também para o lado de cá. Bom, vou ficar por aqui. Estou guardando as dicas e conselhos de vocês para a gente continuar essa nossa aventura. Valeu, minha gente. Um beijo, um abraço. E até a próxima. Fui. E aí Tchau.